Oi, turma! Oi, turma! Oi, turma! Bora, turma! Bora aí pra mais um vídeo aqui do canal do Louco São Paulino, turma! Bora aí repercutir essa segunda-feira com algumas informações aí. Saiu agora a seleção do Campeonato Paulista. Não tem jogador de São Paulo, mas tem o artilheiro. São Paulo tem o artilheiro do Campeonato ao lado de mais um jogador, vou falar pra vocês aí. Vou falar, o Palmeiras ultrapassou o São Paulo, mas essa que o São Paulo perde. Vamos falar sobre isso. E muito, Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. Segunda-feira agitada. Essa segunda-feira que tá acabando. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixa o seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Deixa o dedão no like aí, taca o seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Bora, turma! Bora falar então, mano. Palmeiras campeão. Paulista. Saiu a seleção do Campeonato Paulista. O Palmeiras comandou a seleção do Campeonato Paulista. O Água Santa tem quatro jogadores. Um do Corinthians, um do Red Bull Bragantino. E os artilheiros do Campeonato não estão na seleção do Paulistão. Nem o melhor treinador não é Abel Ferreira. O melhor treinador não é o campeão. Tá certo? A seleção do Paulista tem o Everton, Gustavo Gomes e Didi. Lateral direito, o Reginaldo. Lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. No meio campo, o Zé Rafael, o Lucas Dias. E quem mais? Zé Rafael, o Lucas e o Veiga. O Renato Augusto também, do Corinthians, tá? Na frente, Rony e Bruno Mezenga. Essa é a seleção do Paulistão. O Roger Guedes e o Galopo foram os artilheiros do Campeonato Paulista. São Paulo não tem nenhum jogador. Os dois poderiam estar na seleção do Paulistão, mano. O Galopo, infelizmente, se lesionou. Mas deu dor de cabeça em mim, rapaz. Nossa. O Galopo, infelizmente, se lesionou. Tava vindo muito bem no Campeonato Paulista. Fazendo um bom Campeonato Paulista. O Roger Guedes também tá vindo muito bem no Corinthians. Desde quando chegou. O problema é que eu acho que eles não entraram na seleção do Paulistão. Porque eles sucumbiram nos jogos decisivos que precisavam deles. O Galopo ainda se lesionou. Machucou feio. O Galopo deve voltar a jogar no São Paulo só no final do ano. E o Roger Guedes não conseguiu fazer gol contra o Ituano. Talvez isso não botou eles na seleção do Paulistão. Mas, mesmo assim, ganharam como artilheiro. O Roger Guedes também ganhou como gol mais bonito do Campeonato Paulista. O gol que ele fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá certo? Do mais, e o melhor treinador foi o Thiago Scarpini do Água Santa. Não foi o Abel Ferreira. Abel Ferreira, que no ano passado também não ganhou como melhor treinador, mano. No ano passado o melhor treinador foi o Rogério. Então você precisa perder a final pra você ser o melhor treinador, mano. O Abel Ferreira tinha que estar pelo menos do ano passado. Rogério, se ele foi muito bem, melhorou o São Paulo realmente. Ou esse ano. Esse ano eu até achei legal o do Thiago Scarpini. Pra presentear ele como a grande campanha do Água Santa histórica. Mas o Abel Ferreira, de 2021, ele perdeu pro São Paulo. Talvez ele tava na campanha de 2020 que o Palmeiras ganhou. Mas não era ele o treinador, ele era o Luxemburgo, né, mano. Mas tá aí. Então essa é a seleção do Paulistão. Nem Galopo, os artilheiros do campeonato não estão, mano. No mais eu acho que tá bem, mano. Talvez o Murilo no lugar desse Didi aí. Gustavo Gomes é seu melhor zagueiro. O Everton é o melhor goleiro. Rafael Veiga merece. O Rico Renato Augusto merece. Clacaço de bola. Rony sim. Bruno Mezenga. Aí talvez poderia encaixar aí. Ou o Roger Guedes ou o Galopo aí sim no lugar desse Bruno Mezenga. Bruno Mezenga foi porque fez o gol na final. Mas ele meteu os gols no campeonato Paulista. Mas deixe seu comentário aí. O que você achou da seleção do Paulistão? Tá certo, mano. Por falar aí em seleção do Paulistão, o Palmeiras. Saiu hoje uma pesquisa. O São Paulo joga amanhã na Copa do Brasil. Tá certo, turma? Amanhã começa a Copa do Brasil. O São Paulo joga amanhã contra o Ituano. Nove e meia da noite. O São Paulo vai de... Rafael, Arboleda, Diego Costa e Alan Franco. Rafinha, Michel Araújo, Luan e Mendes. Essa que eu vi essa escalação. Se for essa, é boa. Caleri. Caleri, Nestor e o Erisson. Segundo, parece que essa saiu a escalação. Caleri pode estar voltando, tá certo? Diego Costa também voltando. São Paulo joga amanhã. Nove e meia da noite contra o Ituano. Três a zero, o Tricolor. Na estreia da Copa do Brasil. Vai começar a Copa do Brasil amanhã, tá certo? Muito jogo amanhã. Quarta, quinta-feira. Então, São Paulo joga amanhã. Transmissão da Esporte TV. 21 e 30 no Morubi. O Morubi já vendeu mais de 20 mil ingressos para o jogo de São Paulo amanhã. Deve estar na faixa de uns 30 mil pessoas amanhã no Morubi. Tá certo, mano? Aí saiu uma pesquisa hoje feita pela galera da CNN, da Rádio Itatiaia. Uma pesquisa feita sobre torcidas. E a torcida do Palmeiras ultrapassou a do São Paulo, cara. Foram entrevistados mais de 6 mil torcedores. Eu nunca fui entrevistado para nada. Nem para político, para ver quem ia votar, para que time eu tô. Nunca foi, nunca foi. Em 6 mil, mais de 6 mil, e a torcida do Palmeiras ultrapassou a do São Paulo. Mano, se ainda não, se você ainda não acredita nessa pesquisa que você ainda não acha que a torcida do São Paulo ainda não ultrapassou. No ano passado, fizeram uma pesquisa também. O IBGE fez uma pesquisa. Lá para outubro, novembro, fez uma pesquisa. E a torcida do São Paulo tinha 17 milhões de torcedores. A torcida do Palmeiras tinha 15 milhões. Agora, era sempre 2 milhões, 1 milhão e meio de diferença. Agora, a torcida do Palmeiras ultrapassou. A torcida do Cruzeiro e do Atlético ultrapassou a do Vasco. A torcida do Atlético, até o ano passado, era a décima. A torcida do Cruzeiro, parece que era a sétima ou a sexta. Muito louco. E aí, agora, quase 4 meses depois, a torcida do Cruzeiro e do Atlético ultrapassa a do Vasco, que sempre foi a quinta. E o São Paulo também perde para o Palmeiras. Mas a tendência, se o São Paulo ainda não foi ultrapassado, a tendência é o Palmeiras ultrapassar mesmo, velho. O Palmeiras ganha tudo, gente. A tendência é o São Paulo não ganhar nada. A tendência é a molecada, é torcer para o Palmeiras mesmo. E não vai nem para falar. Antigamente, né, você obrigava o seu filho a torcer para o time do pai. Hoje em dia, você tem que deixar escolher o menino, mano. Até o pai que é São Paulino, pô, vai fazer o menino sofrer, cara. Não é verdade? Até em São Paulo, até em mulher, a molecada ainda, você é igual ao meu afilhado. Meu afilhado, o pai e a mãe dele não gostam de futebol. A mãe é corintiana, a Adriana, um beijo para a Adriana. O pai não gosta de futebol. Eu estou fazendo meu afilhado ser São Paulino. E acho que vai ser. Ele bate assim já. Eu estou dando umas camisetas para ele. Mas a tendência é mesmo a criançada ser palmeirense, mano. É o time da moda, é o time do momento. Palmeiras e Flamengo. São 45, são 26% de flamenguistas, 14% de corintianos, 9% de palmeirense, 8% de são paulinos. São 40 e tantos milhões de flamenguistas, 32 milhões de palmeirense. E ultrapassou a do São Paulo. Então, o do Palmeiras deve estar com 17 milhões, quase 18 milhões. A do São Paulo está com 17 milhões. Mas, mano, a tendência é essa mesmo, mano. A tendência é eles passarem, cara. Os caras ganham tudo e nós não estamos ganhando nada. E a tendência é o Palmeiras passar. Isso é normal. A da década de 80 tinha mais palmeirense que São Paulino. Chegou a geração de Tele, eu sou da geração de Tele, e os São Paulinos ultrapassaram os palmeirenses. E ficou assim durante até hoje. O São Paulo ultrapassou o Palmeiras e o Palmeiras não conseguiu recuperar mais. E sempre tinha essa vantagem. De 2 milhões, 1 milhão e meio sempre de São Paulinos a mais. E agora a geração da Abel Ferreira ultrapassa o São Paulo. E isso é normal, né, mano? Palmeirense hoje ganha tudo. Todo mundo quer ser palmeirense, flamenguista. Pra ser São Paulino hoje sofrer. Eu tiro o chapéu pra essa turma de 17, 18 anos de idade que torce pro São Paulo. Que nunca viu o São Paulo ser campeão. Viu o São Paulo ganhar um título paulista de 2021. Tá certo, mano? Então tá aí. Essa, eu não ligo muito. Não faço questão. O São Paulo tá cheio de problema pra gente ficar preocupado se o Palmeiras passou ou não o São Paulo em número de torcedor. São Paulo tem muito mais problema que isso, tá certo? É se preocupar. Ah, nada. Na hora que o São Paulo voltar a ganhar, vai aparecer um monte de São Paulino, tá certo? Eu acho assim, na dor, o cara, o amor dele fica maior. Agora, talvez, fala que na fase seca do Corinthians, aumentou muito a torcida do Corinthians, né, mano? Mas tá aí, tá certo, mano? Então a torcida do Palmeiras ultrapassou a torcida do São Paulo como a terceira maior do Brasil. Se não for agora, vai ser mais pra frente, turma. Se continuar desse jeito, porque o São Paulo parou no tempo totalmente. Começou um programa aqui agora que eu nem sabia. Futebol na Band. Nem sabia desse campeonato. Vitor Pereira caiu no Flamengo, né, turma? Vitor Pereira caiu. Parece que não foi oficialmente, mas já saiu no GE. Vitor Pereira não é mais treinador do Flamengo. Tá certo, turma? Não é mais treinador do Flamengo. O cara acabou com o Flamengo, mano. O cara acabou com o Flamengo, Vitor Pereira. Ele acabou tudo de bom que tinha no Flamengo, cara. Ele regaçou, pai. Teve jogo que ele botou Everton Ribeiro e Arrascaeta no banco. Tirou o Gabigol em final, coisa que não pode tirar. Não pode se tirar o maior artilheiro do seu time em final de campeonato, né, gente? Pô, quem mais botou Everton Ribeiro no banco e desacreditou o cara? O Everton Ribeiro não tá jogando nada. Esse português é um lixo. Não entende nada de futebol. Não ganha um clássico. No Corinthians aqui, ele não ganhava um clássico. Ganhou um clássico. Dois clássicos contra o Santos. E olha lá ainda. Tomou pau do São Paulo. Tomou pau do Palmeiras. Nos jogos decisivos, ele sucumbiu. Não ganhava fora de casa no Corinthians. Ele enganou geral, né, mano? E às vezes ele enganou mais aí dos flamenguistas. Pelo tanto que os corinthianos ficaram putos quando ele foi pro Flamengo, né, mano? Tá louca, pai. Pelo amor de Deus. Por falar nisso, o contrário tem a redenção do Diniz, né, turma? Diniz que foi a redenção do Diniz. Diniz tá sendo exaltado por todo mundo aí. Jornal Ice veio aqui fazer matéria com o Diniz. Diniz na seleção. Realmente o time do Fluminense tá muito bem treinado. O time do Fluminense tá jogando um bolão de bola. Acho que o Diniz melhorou muito do Diniz, que era do São Paulo. Diniz aprendeu com os erros. Os times do Fluminense não saem qualquer hora de saídinha de bola, igual era no São Paulo. O Fluminense já não toma tanto gol como de saída de bola o São Paulo às vezes tomava. Então o Diniz melhorou muito, mesclou com chutão e toque de bola. E é um time muito bem treinado. O Diniz, eu acho, descabeçou no título. Agora ele já tem um título estadual. Quem sabe agora o Diniz deslanche. Tomara, mano. Eu torço muito pro Diniz, cara. Tomara que ele dê certo. Tomara que o Diniz volte um dia pro São Paulo. Tá certo? Torço muito pro que o Diniz dê certo. O pensamento do Diniz de futebol é muito legal, velho. Pensamento. O São Paulo com o Diniz. Não perdi pro Flamengo. O Rogério sempre toma paulo. Mas o Rogério também é bom treinador, mano. Mas nos últimos anos, o melhor futebol apresentado pelo São Paulo era o São Paulo do Diniz. Aquele de 2020. E quase nós ganhamos o campeonato. Não ganhou o campeonato. Por causa do Diniz, por causa dos jogadores e principalmente por causa das duas diretoria. A diretoria do Leco e a diretoria do presidente Casares. Que foi a transição de uma diretoria pra outra. Foi no meio do brasileiro. Foi quase pro final. O brasileiro acabou em fevereiro por causa da pandemia, lembra? Aí o Casares virou presidente. Em vez dele esperar acabar o campeonato pra assumir a presidência, não. Quis assumir já. Os jogadores. Ele falou um monte de coisa. Que ia mandar o Pássaro embora. Que ia mandar o Raí embora. Os jogadores. Era amigo do Pássaro. Amigo do Raí. Fudeu. Fudeu tudo. Entregaram a porra toda. Teve a briga do Diniz com o Tietê. Perninha e isso. Os caras entregaram o brasileirão. Que tava na palma da mão do São Paulo. Inacreditável. Ai, jogadorzada sem vergonha, mano. Olha lá o Fluminense Flamengo. Jogadorzada sem vergonha. Essa do São Paulo. Olha o Gabigol. A tristeza do Gabigol, rapaz. Tá louco. Que chocolate que tomou o Flamengo. Que passeio que tomou o Flamengo de futebol, irmão. Olha o Marcelo. Olha o golaço do Marcelo. Olha. Que virado que ele deu. Olha. Olha. Que golaço, irmão. Tá louco. Que passeio que o Flamengo tomou. Tá certo, turma? Então é isso, mano. O que mais que tem? A notícia é essa mesmo. Informação de São Paulo. Quer ver aqui? Acho que tem aqui alguma coisa marcada. O presidente de São Paulo espera ir bem na Copa do Brasil, viu? Porque vai recadar dinheiro. São Paulo vai fazer mais empréstimo essa semana. São Paulo tá uma beleza. Tá certo, mano? Tá certo? Quer ver? Pera aí. São Paulo mira premiações em retomada da temporada pra pagar até atrasar de jogadores. São Paulo mira premiações em retomada da temporada pra pagar dívida com o elenco. O time estreia terça-feira amanhã na Copa do Brasil e o prêmio campeão é 70 milhões. Mas não vai ser campeão. São Paulo é muito difícil ser campeão na Copa do Brasil. São Paulo estreia na próxima terça-feira. Vamos ser realistas, né, gente? Vamos ser realistas. Tem time muito melhor do que o São Paulo. O time ficou lá 23 dias só treinando entre a eliminação da Paulista e a estreia sul-americana. E o atento pra diretoria que conta com a melhora na encaração de receitas a partir desse mês para pagar dívidas com o elenco. Tá certo? No primeiro semestre que lutou a pena estadual, o São Paulo atrasou por dois meses o pagamento do direito de imagem. Uma fatia média de 40% dos vencimentos do atleta. Então o São Paulo espera agora voltar a arrecadar. Tá certo, mano? Indo bem na Copa do Brasil vai vir algum dinheirinho, mas é muito difícil o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Vamos torcer, né, mano? Amanhã o São Paulo deve meter uns 3x0. Deixe seu comentário aí. Tá certo, turma? Bora pro momento que tamo junto, ó, mano. Quero mandar um abraço especial pros meus parceiros de trabalho. Renan, o Daniel e o Luiz lá do Dry Mix Processo. Um abraço, Renanzinho. Gente boa demais. Um abraço pro Daniel, que é São Paulino. E o Luiz. Gente boa demais. Eles são lá do processo lá. Gente boa demais os caras. Tá parceiro demais. Valeu, Renan. Valeu, Luiz. Valeu, Daniel. Um abraço pra galera de Congonhal. O Alain, o Alexandre, o Alex. E pra Tamires, minha parceira de trabalho. Gente boa demais. Adoro essa avenida. Tamires, um beijo no seu coração. Um abraço. Manda um abraço pro seu marido. Manda um abraço pra toda a família aí. E a Tamires, diretamente de Congonhal, a cidade aqui do lado, aqui de Paulo Alegre. Valeu, Tamires. Tamo junto. Ela é gente boa demais. E um abraço especial pro Zóinho. Zóinho. Eu fiz uma live com o Zóinho hoje. O Zóinho é prata fina. Gente boa demais. Um abraço. Obrigado pra todo mundo que participou do chat. O Lelo Corintiano. A Ana Santos. Gente boa demais. O Murilo. O Rote Pedro. Toda a galera. O Xandão Tricolor que chegou a mil inscritos no canal dele. Zóinho. Principalmente o Zóinho que me convidou pra essa live. Zóinho. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pela presença de eu ter participado na live com você. Obrigado pelo convite. Tamo junto sempre. Obrigado mesmo. Manda um abraço aí pra toda a sua família. Pros seus padrinhos. Pro seu tio. Pro pessoal que tá na Irlanda aí. Beleza? Tamo junto. Valeu, turma. Amanhã que a gente volta. Amanhã que a gente joga. Amanhã que a gente volta. Porque amanhã tem São Paulo, mano. Fica ligado aí. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau.